E aí galera, tudo bem? Gente, como prometido no vídeo anterior, eu estou na escola Nelco Barbário E como eu falei também, é que o que estaria acontecendo aqui, o primeiro feirão de empregos de Caruaru São exatamente aí, umas 10 horas da manhã, por aqui já passaram O governador Ravelira, o prefeito do Caruaru Rodrigo Vieira, alguns vereadores, alguns representantes E o pessoal já começou a ser atendido E a gente veio dar uma conferida, é uma grande oportunidade de emprego, são 600 vagas aí para vir a cidade A gente também deixou aí, vai tentar aí uma vaga, não vai funcionar, é tentado E logo logo a gente volta aí com novas informações Aqui é a escola Nelco Barbário, muitas pessoas de outras cidades, tentando aí a sua amada, né Ter aí sua estabilidade financeira Então, como eu falei antes, é uma boa oportunidade para você que está desempregado 32, 33, 34, ficha... Passou por aqui a governadora Ravelira, o prefeito do Caruaru Rodrigo Vieira Agora o pessoal está sendo atendido Então, muito, vocês vão... 35... Isso aí pessoal Provinha Unido João, nas veredas da cidade, vai lá Ficha 36 Ok pessoal, um abraço 36, vai lá E aí